Notícia boa mesmo, e há nove anos tem sido uma notícia muito boa para os paranaíses. Sensacional. E aí, Rafael, como é que tá a vida? Bem, graças a Deus. Melhorou um pouquinho? Só um pouquinho. Só tudo na minha vida. E o legal é que vocês dois não se conheciam pessoalmente, se encontraram aqui fora. É a primeira vez que eu consigo dar uma entrevista, ou estar junto, assim, com o ganhador, com o milionário, né? Muito prazer em revê-lo, Rafael. Só tinha visto por fotos, pela televisão, fez muito sucesso a premiação do Rafael, porque ele tinha 19 anos, né, Rafael? Sim, era muito novo. E é um prazer te conhecer também, Marta. Então, sucesso completo. Tô muito feliz de você ter aceito o convite e estar aqui. Obrigado. O mais novo ganhador do Nota Paraná, né? Assim, de idade, sim. Depois nós tivemos um ganhador em Lobato, mas ele ganhou bem depois, ele também tinha 19 anos. Nasceu o filho dele no dia que ele ganhou um milhão. Nossa! Exato! Só notícia boa mesmo. Só notícia boa mesmo. E é lá de Lobato, ele ganhou com uma nota fiscal, um bilhete, ele gastou 99 reais e ganhou um milhão. Rapaz do céu! Às vezes, muitas vezes, eu vou ou no mercado, né, ou no posto de gasolina, e daí a pessoa pergunta, quer nota? Eu falei, eu sempre falo assim, mas é lógico, vai que eu ganho. Que foi o que aconteceu com você, né? O Rafael tinha duas notas. Exatamente, foi bem difícil a probabilidade de ganhar e com duas notinhas, aconteceu essa benção. No dia que aconteceu assim, você acreditou na hora? Não, não acreditei. Quando me ligaram, eu achei que era um trote até. Foi cedo. Como é que foi a ligação? A ligação, eu lembro que eu tava indo fazer a segunda via do cartão transporte. E a ligação era um rapaz falando que eu tinha ganhado um prêmio, que era pra ir até ele, não sei o que, receber o prêmio. E eu tava na experiência ainda do mercado onde eu tava trabalhando, e eu acabei falando que não podia ir, não sei o que. Chegou esperto ali na hora, né? Tem cara, né? Daí ele falou, não, vem aqui, a gente tá na tua avó, tá te aguardando, é um prêmio muito bom. Aí eu acabei perguntando pra ele, quanto que é esse prêmio, moço? Ele falou, então, você foi contemplado com o prêmio máximo do Nato Paraná, você ganhou um milhão de reais. É, você fica em choque na hora. Aí nem voltou pro trabalho. Não, não voltei. Eu falei, moço, em 20 minutos eu tô aí. Eu falei, moço, em 20 minutos eu tô aí.